Miquem, meu people! Vamos fazer um papo calcinha com participação especial de Zelda Iva O meu espelho tá super sujo, é? Mas tá bem bonita, pessoal Eu pôs coisas, pôs pistanas Não, é natural, é natural Não, tá me olhando um pôs pistanas Esse gloss então já tem 3 anos Agora vamos pôr Mas nem gloss pra vocês influencers É pra isto, tá xoxo com a pinga Miquem, meu people, bem-vindos a mais um... Ah, desculpa Miquem, meu people, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje eu tô aqui com a Zelda Ela é minha amiga, pra quem não conhece O que é estranho, porque já tem um vlog aqui com ela Mas pronto, tem sempre pessoas novas Então, esta é a Zelda, tá bem? E eu vim trazer a Zelda aqui pra fazermos um papo calcinha juntas Não sei assim, não são das pessoas mais indicadas pra vos dar conselhos Mas eu acho que vai ser engraçado na mesma És minha amiga, né? És meu amigo Tô aqui pra te dar conselhos Como eu aconselharia a Zelda E como ela me aconselharia Podem não ser muito bons Não esperem muita coisa Mas vai ser engraçado E eu pra isso, isto existe Sim, sim E não vejam isso com os meus pais na sala Karen, como encaras a virgindade? Ainda me deu uma pergunta pra ti, né? Ah! Estás aqui? Também deixo pra responder É psicológica Errei Como assim? Não sei quanto anos é que tens Mas É uma construção social Porque assim Biologicamente falando de virgindade não existe Porque tu podes romper o teu imen Noutras atividades físicas Exatamente Em muitas alturas na tua vida necessariamente com penetração Eu até já vi aquela... Aquela... Medicina não lembra? Aquela fala tipo Mano, as pessoas estão em pé bem na cabeça que tipo Virgindade é só tipo Penetração tipo Fazer outras coisas Sim! É ter algum ato sexual E o sexo não é só Penetração Exato Tem o sexo oral Tem outras coisas, whatever Mas... Eu vou falar se calhar sobre estar pronto e a altura de fazer Depende da tua idade, por favor Façam só quando vocês estiverem já com o cérebro um quadrinho mais desenvolvido Se vocês tem 14 pra baixo Mesmo 14 pra cima 14 pra cima Não, isso não tem idade Eu acho Eu não gosto de falar isso Porque depois vão pensar que com 12 podem fazer não Não, não tem idade... Pra cima Não tem idade pra cima Mas tipo 20, 25 30 Ok Tantas vezes a sentir preparado Faz no teu tempo Mas definitivamente teu tempo não é agora enquanto tens 14 Sim, e se estás na dúvida não é Se não tens vontade de fazer Porque é algo bastante íntimo Principalmente quando não é a primeira vez Tás ali Sem roupa A frente de uma pessoa E a deixar outra coisa A entrar na outra coisa A trocar Secreções Que horror Assim parece banho gente Não faz Ou faz Sei lá também Sei que sabe Uma situação constrangidora que passaste no ginecologista Pra mim Foi A ida ao ginecologista mesmo Porque era um homem Então Foi bem Não, mas foi bem Foi um bocado inconveniente A senhora tipo tava com medo Ela ficou tipo Se entrou então as coisas também entram Tipo Já Não entendo Que delicada Não sei Foi delicada Só que foi bem Estranho Porque tipo Ele sai Que é pra eu me despir Mas depois entra quando toda aberta Como um frango Então é bem estranho Depois entra aquela coisinha Não era Papa Nicolau Aquilo era o que? Eu não sei Eu só fiz É uma coisa Que ele põe Assim na diagonal E fica girando assim É normal Não se és proibida de namorar Ela vai apresentar por quê? Aham Eu amo Não sei lá É proibida de namorar Não tá que entender amiga 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 Vamos evitar Não sei A menção dos teus pais Mas a minha mãe Provavelmente ia me dar uma surra Então se és proibida Não procura Não tem Como não cheirar peixe lá na flor Ei Lavando Mas realmente pode ser um problema hormonal assim Tem um problema Pode ser um problema Pode ter candidias por exemplo Indias é uma coisa que pode gerar mau cheiro Mas não é normal cheirar peixe Tem umas mulheres né Quando tem relações sexuais Que não se lavam aí E depois o cheiro despilatizou De quando ele fica cheirar mau Tem que usar preservativo sabe né Também é importante Pá Imagina Ah não metonda na vossa No vossa canal vaginal Sim Aquilo é auto limpante Tá bem? Sim A vossa vulva precisa ser higienizada E também não precisa ser com outra coisa que não seja água Mas para vocês que preferem usar géis íntimos Usem aqueles com PH neutro Para não mudar nada ali Porque depois pode ser Vocês já desequilibram Eu vou ser PH e ter um cheiro diferente Tu tens noção que o problema não é higiene Que tu sabes Eu sou higiene E quando eu lavo Ya realmente se calhar é um médico Deve ser uma condição qualquer Deve ser um problema O cheiro da G Difícil Não escrevo assim O cheiro da ch** É sempre forte Ou fica assim quando ficamos sem lavar Normalmente quando não se lava Porque você está sentada E daqui consegue sentir um odor Amiga Não consigo Vamos Ou só fica assim quando ficamos sem lavar Quer dizer, fica sem lavar amiga Exato Lava amiga Ouro É! Não fala não Não para É assim Nós estamos a tentar levar isso de uma maneira mais desportiva Para você Como se fossem vossas amigas Porque nós Se a Santa que você me perguntava Amiga Vamos lá Como fazer Para evitar o odor da calcinha Durante 24 horas Aquele cheirozinho Que bota na calcinha Qual cheirozinho? 24 horas Por que vai passar 24 horas também? Por que vai passar 24 horas também? Pra já sabem que é bom e saudável Vocês dormirem sem roupa interior Porque Diferente do nosso Do órgão sexual masculino Que é projetado para fora O nosso é para dentro E estamos sempre com aquilo tapado E aquilo é um lugar úmido É normal que fica abafado Então deixa respirar É normal E Não confundam O cheiro normal da vagina Com o cheiro mau Tem cheiro É normal de cheiro Tem cheiro de vagina Sim Por favor Agora se for de peixe Se for de peixe Bacalhar é complicado Maria Não é Maria Mas eu estava a fazer a viada Deixa cheirar até bacalhar Maria É Desculpa Desculpa É possível ter um relacionamento a longa distância Ou sem relação sexual? Relacionamento a distância Sim Ser sincera É possível Tu acreditaste que é possível? Sim Tudo na base da confiança Desconfiar muito na pessoa Porque não Mas tipo É possível Há tanta gente aí que dá certo Sim Sim Eu não conseguiria Vai Se calhar é possível aplicar Há exemplos de pessoas que não são Não depende da distância também Distância de país Sim Eu também não conseguiria Sim Mas isso é Cada um Sim Agora sim em relação sexual Muita gente tem Muita gente tem Tem pessoas Pessoas religiosas e tudo mais Tipo Sim Tem pessoas que esperam o teu casamento Depende da sua prioridade Depende da sua prioridade no momento Depende da sua prioridade no momento Daquilo que vocês pensam Daquilo que vocês querem atingir É possível Se tu tens uma coisa de Ah não quero fazer Não Tipo Na relação Não quero E a pessoa Quer É importante terem essa conversa Tem os mesmos vales Tem os mesmos ideais Porque Se não não dá certo Se não não dá certo Alguém vai ter que quebrar E não é fixe Quando alguém está a fazer só por Quebrar a outra pessoa Sim Mas é No geral é O que fazer se estás começando a gostar de alguém Bloquear O que é que vais-te privar Depende da pessoa também né Mas não Não Nós queremos nos privarmos disso Depende o que é que queres fazer com esse teu gosto Queres continuar a gostar Queres namorar com a pessoa Queres ficar com a pessoa Sabes que a pessoa não presta e toda a começar a gostar Tipo A impressão Eu não sei Eu tenho que saber a mim Eu acho que nossos conselhos são horríveis Tipo faz o que eu quiser Tens 17 anos e nunca beijei É mau O que tens a dizer Não Isso é normal Temos tipo Pressão da sociedade Tipo é normal Tens 17 anos Who cares É boa Se beijar ainda com 25 Pela primeira vez Tanto faz Tanto faz É boa Quando estiveres pronta Como é que cuidas da tua região íntima Eu pelo menos sou do tipo Sou bem adeptada de não pôr nada que não seja água Hoje eu pus e não deu muito certo Então já Atualmente é melhor Água Dormir sem Roupa interior para deixar respirar Hum Ya Lavar sempre que for preciso Todos os dias Tomar banho todos os dias né Que é sempre bom Isso 15 anos 15 anos Pode namorar sem sexo Qual a tua opinião e conselhos sobre isso 15 anos Deve Assim eu odeio ser a pessoa chata conservadora mas realmente eu acho que não há necessidade Não há necessidade Não há necessidade de vocês namorarem ponto Sim Ya Também Exato Mas vamos falar Se estão a namorar que seja sem sexo seja alguma coisa mais infantil Ya Deem das mãos por favor 15 anos Tem uma amiga que só me usa para desabafar quando chega a minha vez vota o assunto para ela Então porquê que ela ainda é tua amiga É idocêntrica Mas pode sempre dar uma conversa com ela e tentar lhe dizer que ela está fazendo isso Sim há pessoas realmente que se calhar às vezes não percebem que não são bons ou bem E tipo Ya Se são falados agora se ela continuar O que acha de uma pessoa que namora ter best friend Eu não me importo mas há muita gente que acha amada que acha Best friend quer do sexo Oposto Oposto Na atual momento Então gente Acredito Que é normal as pessoas terem Melhores amigos Fora da relação Antes da relação É bem normal Só que eu sei que Há muitas best friends que não são best friends São aquelas amigas que têm um crush ali escondido pelo rapaz Ou amigos que têm um crush escondido pela rapariga São inconvenientes Eles querem ter Enfiar muito a relação Na hora H Lá no D4 Jesus amado Alguém já comentou Legenda totagem Medina Angola Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu vou para calcinha é sobre vocês Eu vou para calcinha é sobre mim Ei Não é sobre minhas calcinhas É sobre as tuas Alguma vez tiveste vergonha da tua zona íntima ser como é? Acho que sim Acho que já Mas isso também tinha a ver com eu própria não estar à vontade sexualmente falando Sei lá Acho que ela é mais nova também É tipo Será que é muito escura? Será que é muito não sei o que é? É tipo Há mais vezes por exemplo tipo A gente tem foliculita Eu também tenho depois depilação assim tipo Não mas com o tempo Também queres Acho que tu cresces e fica tipo Esse é um corpo adulto É assim Também queres Eu quando depilo Fico com umas borbulhas com gilete ou creme depilatório Sempre aparece Opa Eu tenho o mesmo problema Esse é a foliculite Foliculite Isso também Comigo acontecia mais quando eu usava só gilete Por acaso quando eu usei creme depilatório acontecia menos Ainda assim Estava lá E ficava mais escurecida também Sim sim Virilha Mas eu comecei a fazer depilação na laser E foi a melhor coisa que eu fiz Eu faço na Elo laser Tem em Portugal e tem em Luanda Eu acho que é investimento E obviamente não está na possibilidade de toda a gente Toda a gente Então com cera por exemplo é fixe Sim Eu acho que é melhor com cera assim também E com açúcar que pode fazer em casa É só vocês pesquisarem Vou escrever aqui a palavra sugaring E tem várias coisas que tu pode literalmente fazer em casa Que é tipo uma cera só que é feita com açúcar Fico com vergonha de beijar na rua e de ficar pelada na frente do meu namorado O que faço? Manda beijo Beijinho Não posso dizer teu nome Mas beijar na rua somos duas Eu não gosto disso Eu acho que é bem conveniente Depende do tipo de beijo Pode ser Pode ser Mas é intimamente normal que tu não goste E também não tens que te forçar a gostar Sim Porque estás à frente de outras pessoas É Você só tem que respeitar Você tem que respeitar Agora Saber se tu ficar nu à frente do teu namorado Hum O teu problema Eu acho que primeiro comunica com ele E diz que tu não te sentes confortável E depois podem começar a ir devagar por exemplo Fazem com as luzes apagadas Mas ligam uma luz de presença lá no fundo do quarto Exato Então tem alguma luz Tem uma luz E depois vai acendendo Aos poucos Tem que ser Ele tem que saber que tu não estás confortável Então não pode te forçar Nem do nada acender a lâmpada Porque tu vê porque Não mas eu já conheci a pessoa que já está há dois anos na relação E não consegue fazer com as luzes acendidas Mas já tentou essas técnicas por exemplo Acho que eu aprendi com a Katia Damascena É verdade Pesquisem Katia Damascena Olha Melhor coisa O meu irmão e o meu amigo dele também Parece um pato O meu irmão e o meu amigo dele também É A relação sexual tu fazes aquilo que tu te sentes confortável Com quem tu te sentes confortável Tu não tens que fazer nada com quem tu não queres E o fato de ter me feito essa pergunta Ainda mais porque eu sei emoji Eu acho que tu não queres Então Não tens que fazer Ok É normal uma linha de você estar no sentido de tesão para sexo Ou sim Tem Uma mente fluida Não está muito bem escrito mas eu percebi É normal É normal É normal Puberdade, hormônios aí Até antes disso é normal Porque depois tu começa Quando entras na puberdade Há certas coisas no teu corpo que começam a despertar Sim Então se a vontade Depois que nós começamos a menstruar Nós temos todo um ciclo Que temos ovulação Período fértil É tipo É normal tu sentires isso É normal tu sentires isso Nós também sentiremos umas coisas Os rapazes pensam Às vezes É que mais mais cedo Essa pergunta não quer ser tipo Feita por um rapaz É por um rapaz É porque para eles é normalizada Tem que ser assim É normal E não somos mulheres Somos biologicamente também feitos para pensar nisso É normal Namoro com alguém há um ano mas conheci alguém que me trata como princesa Eu não sei o que faço Ué Amiga Então tá Que espaço é que você deu para tratar como princesa Girl Não faz isso Ou faz Também Tanto vai Você sabe Na verdade não te trata bem Troca Se o meu homem não mudar eu mude o dia Que nem amiga Tem responsabilidade afetiva Não faz isso É normal lembrar da hora H Com meio que Acho que isso entra um bocado no que falamos anteriormente Tipo da mulher Tipo Nós nos privamos bem realmente Então se calhar as vezes A mulher fica na tua cabeça Aquilo que tu já tens Aquilo preconceito na tua cabeça Tipo Mano natural Assim A relação sexual não é necessariamente uma coisa Higienica É super clean Não Tem saliva Tem outras Tem fluidos Tem toque Não é nojento É o que é É assim que é O coito Tu existe porque a tua mãe e o teu pai né Não? Ok Olha a mesma rapariga perguntou Ainda não há sentido desconfortável na auto sexual Pois Aí já estamos com outro problema amiga Não é? Não é? Ou tu não queres Ou tu não estás Com vontade Se a tua pessoa não te deixa Ou tu estás a te forçar a fazer isso Sei lá Inclusive isso é Não é? Comunicação Comunicação tóxica sobre a primeira vez para nós meninas Claro Claro Muito grande Tipo Tem que ser com um príncipe encantado E Tem que ser muito especial E Pergunta a mim Qualquer rapaz que tu conheces Provavelmente a resposta não vai ser essa Só que tu quer saber Fazer É só fazer E não que eu queira que Passe a ser uma coisa banalizada Porque é uma coisa importante Que é a primeira vez que você está fazendo uma coisa Que envolve muita intimidade Não é? Uma luz assim mais natural gente Oh Oh Isso vai dar certo isso Como eu estava a dizer Não que eu queira que seja uma coisa banalizada Mas definitivamente Não é A magia Não precisa ser tão romantizada Não precisa ser tão romantizada Como é Só precisa de Com o príncipe encantado E como Ya Tu precisa dizer uma coisa Que tu estás confortável Que tu tens vontade de fazer Que seja com alguém que te deixe Com vontade e confortável Que tu confies Sim E é tudo Não é Mágico Um pouquinho do nervosismo É normal não? É assim Normal o nervosismo Quer dizer Pode ser mágico Depende com quem tu fazes Mas Eu não acho que é bom pensar Que será mágico Sim E que será Tudo isso Porque depois quando tem a decepção De não ser E acabar E ficar com aquela culpa Ficar com aquele Será que fiz com a pessoa certa Não sei o que Vai aparecer a pessoa certa naquele momento Desde que seja naquele momento Desde que se faça sentir bem Isso é que é importante Penso ou coletora? Eu não uso coletora Mas definitivamente Deve ser mais melhor que penso Penso é Péssimo Tipo uma fralda É péssimo Eu uso mais tampão do que penso Nunca usei coletora menstrual Coletora Deve investir Sim sim Mas o pessoal aí diz que é confortável É confortável Sentes essa coisa Uma coisa amulhada Estou a tocar A rispa da sala Paral Três anos de diferença Num relacionamento é muito? Depende da diferença né? Tu tens quinze E ele dezoito é Hum? Inclusive tem nome Hum? E dá pra ter Hum? 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 Ah Hum? 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 O que você perguntaste? É normal a partir da maioridade? Sim O que faço para evitar ou até mesmo diminuir a filiglite na virilha? Como já tinha mencionado eu faço a depilação de laser Mas eu já ouvi que a esfoliação Esfoliação E já está bem a zona depois de depilares É importante É importante Tu achas normal alguém de doze anos namoré? Acho que não sei o que eu tenho Não Hum? Tô se andando com dois anos a fazer o quê? Eu vi música da Violeta Agora sei que ela quero a seu cielo Te quero Te quero Se for namorado de criança Sim Eu acho que se for inocente Pode dizer que tem um namorado e ele dava as mãos É nessa idade que nós também começamos a gostar A olhar para as colegas Sim Só cuidado para não avançar muito Deem só as mãos Já não tem Violeta nem Vocês vêm aqui Não sei Vejam o que vocês veem Ela também já passou Não sei O que tiver a Yaba até agora Eu de vez em quando sinto que são tantas coisas para fazer no mundo e não tem tempo O que faço? Vai ser bem filosófico Nem foi muita calcinha Foi mais calções Faz uma coisa de cada vez Porque realmente existe muita coisa para fazer Eu até acho que nós Enquanto seres humanos não tivemos tempo suficiente para viver tudo o que a vida tem para dar Mas faz uma coisa de cada vez O que é que tu tens feito? As coisas são uma coisa de cada vez Porque o tempo que estás parada a pensar Tem muita coisa para fazer Não estás a fazer Vai e faz Sem pressão Mas Ara Quer ver o vídeo passado Sabe? Sabe? É normal uma menina não sentir prazer nem por homens ou mulheres? É É Sama-se ser asexual Vou deixar aqui a definição Mas é normal Sama-se Com quantos anos uma rapariga neste caso adolescente pode começar a namorar? Você é muito mais se dizer 18 Não Porque eu tenho a mesma opinião Se for namoro a sério A partir dos 18 Então O que é que tu achas? É a idade que falta muito melhor Hum Vamos Hum Yeah Eu não gosto de menstruar Será que é normal? Mimma quem gosta? Quem gosta? Pega o tinto E eu estou falando isso e nem esqueço Uma pessoa tipo Tu que tens boi dores e tudo mais Já fui para o hospital E já Já tive a menstruação Já desmaiei com essa menstruação Eu realmente sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido Eu tenho amigas que vomitam durante a menstruação Passam mesmo mal Dorme a minha incapacitante de ter de sair da universidade De não conseguir andar Dores assim Eu tenho amigas Quer dizer, todas elas ficam assim entupidas, comprimidas Eu prometo que ninguém gosta Como posso saber se uma relação é tóxica? Como é que tu te sentes? Como é que estar na relação te faz sentido? Estão constantemente a discutir? Estás mais mal do que bem? Confias na pessoa Confias na pessoa Confias na pessoa A pessoa te priva de seres quem tu és Sim De falares com pessoas De vestir como tu gostas de vestir Seres tu, né? Afastar-te de muita gente depois de estar nessa relação Acho que há muitas coisas que no geral tu consegues identificar Olá Karen Para ti o amor é um sentimento ou uma decisão? Hmm Pergunta profunda Pergunta profunda O que tu achas? Eu não sei se acredito muito nessa coisa de As vezes as pessoas dizem Ah, posso aprender a amar a pessoa, né? Que isso acaba por ser uma decisão Tipo aquela pessoa Já não sentes mais Vou aprender a amar Eu acho que é um conjunto Eu acho que é um conjunto Sabes? Não sei se tu podes te... Decisão é tipo Uma coisa que tu podes controlar Eu não sei se tu podes tipo Controlar isso Controlar isso Mas eu tenho uma opinião Um bocadinho diferente disso Por exemplo Se eu estou a começar a criar uma rotina com alguém De falar todos os dias De tentar conhecer mais a pessoa Eu estou a decidir Ah sim Entrar nesse relacionamento Exato isso Queria aprender a amar a pessoa Aprender a amar Mas... Nem sempre dá certo, né? De uma maneira, eu acho que também é uma decisão Mas definitivamente um sentimento Porque há coisas que te prendem E depois tu não consegues sair Porque é tipo Tu ficas presa naquilo que tu sentes Sim Que é o amor Então acho que é uns dois Ok, até agora não sei controlar o meu período menstrual Nunca fiz sexo E farei apenas depois do casamento Claro que é normal É normal É tua religião Não são os teus valores Aquilo que tu acreditas é normal Sobre controlar o período menstrual Assim, há aplicações Por exemplo Eu somente uso uma aplicação Desde que eu comecei a menstruar Sim, eu nunca controlei manualmente Como a minha mãe fazia Sim Então... Há muitas aplicações que ajudam a controlar isso Existe o flow Existe o flow Que é o meio famoso Eu uso o clou Eu uso o flow É muito mais simples Se vais começar agora ainda não entendo nada Eu sinto que o clou é muito complexo É um bocadinho mais complexo O aplicativo me lembra Sei lá, estou no meu período fértil Que estou ao ovular Então é bom Sim E é importante também conhecer o teu corpo Porque quando estamos a Puffe Ter o período Dá um sinal Dá um sinal O corpo dá sinais Eu estava com Comecei a ter um bocadinho de borbulhas aqui E estas aqui também Eu já sei que meu período está quase a vir Sim Por causa disso Eu já conheço Minha vontade de comer doce também É No meu caso eu não tenho lá nem nada Mas... Os seres Meus seres ficam sensíveis Os seres sensíveis Ou se sentir um bocado inchada E pronto Eu também fico com muita vontade de comer doces Eu fico com muita vontade de comer doces Com muita vontade de comer doces É tipo São sinais que tens de conhecer Pronto Eu também estou ainda a tentar aprender Tipo Saber quando eu estou ou não Num período fértil Tipo Claro, supostamente A textura do... Do muco vaginal Há muitas maneiras de aprender Mas começa por um aplicativo Que é sim Sim Assim controlas O que achas de mulheres que fazem sexo de período menstrual? Uma escolha normal Se o outro não se sente desconfortável Se as duas pessoas estiverem confortáveis com o ato Qual é a cena? Desde que eles estejam protegidos Tudo bem Se a sua melhor amiga ficar com o seu ex-namorado A vossa amizade continuaria? Não Não Estava olhando o ex por quê? Ah, já não estou contigo E? Estava olhando antes, né? Sim, porque para tu... O que que eu lixo mais? Olha, amiga Deixa eu ser tua amiga Não Deixa eu ser outra amiga Sobre namorar com homens feios É mais seguro Porque os bonitos são traidores Minha irmã Estão todos Estão todos Inclusive os feios começam a se comportar Como bonitos da população Então vai ser bem estressante Olha Eu sou feio Tive alguma coisa sobre isso Tipo Não dá oportunidade Não gasta porque ele é feio Não dá oportunidade de ninguém Ele vai depois começar a agir como bonito A relação E vai achar que pode ficar comidas bonitas por todas com ele Está a ver? O que achas sobre o fato de acumular cuecas para lá vai? Bem específico Amiga lá vai Nada Ok, como foi o teu primeiro beijo? Eu não me lembro qual foi o meu primeiro beijo Epa Não lembro sim Epa Ah foi bom Foi bom Eu ainda estava bem Coisa bem tinda No meu caso foi tipo com uma pessoa que eu já tenho uma amizade e tudo mais Então foi tranquila Yeah Yeah Obviamente tem sempre aquele medo tipo Yeah Eu estava um bocadinho nervosa mas Yeah Fazer sexo senso depilar é uma boa ideia ou nem por isso? Tito de comunicação Se tu sabes que tu vais fazer provavelmente de pila só para não interromper muito no processo Sim Mas Há pessoas que não se importam Há pessoas que geralmente não querem saber mas Agora tipo se for de uma relação aí você já tem que né Comunicar 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 Prefiro não sei o que Prefiro assim Carta isso É normal no homem te tratar como princesa e te dar tudo mas não querer namorar É quando ele quer te comer e te deixar sozinha Já acho que vão fazer muita Ai eles nunca mais fazer muuuuuito Muita coisa só para te Só para te Vou cair nessa É Eu sou muito empinhada quando elas querem uma coisa então sou capaz de dar flores Dar atenção Fingir que gostam de mim Só para ter a tua flor E depois Desaparecer Serena o que achas dos boys que só curtem sexo oral para eles e para a mina não? Gostandemos Porque Para a mina são E tudo bem se gostarem LGBT Mas Né Digam 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 Se vocês são fãs ninas Digam Mas isso acho que é um pouco de Egoísmo E é egoísmo Esse egoísmo da pessoa tipo só querer receber e não dar tipo Vocês estão ali num Não sei se não é só para uma pessoa você tem que pensar com os dois Como uma envolvência estão ali para ser mútuo Com o recebo também está a espera de receber Geralmente acho que tu fazes questão Para tu fazes a pergunta acho que tu fazes questão Então Ou trocar de rapaz também Porque esse aqui gosta de homem É Não, às vezes não gosta Desculpa aí Há uma grande probabilidade Há uma grande probabilidade Cacá dame dicas de como estar pronta para fazer sexo Tem ansiedade? Calma aí Deixa eu ver outro perfil Não dá para ver Mas se tens ansiedade Estás com vontade Estás a planear com alguém que tu confias Isso é o principal O resto é tomar um bainho Né? Ah se calhar eu estava a perguntar nesse sentido né? Comer uma frutinha Beber bastante água Andar com proteção Estar num lugar seguro que ninguém vai nos apanhar né? Por favor Com quantos anos ficaste mocinha? Eu comecei a misturar com 11 E tu? 14 Comecei com 11 Comecei cedo Mas tenho primas que começaram com 9 Isso é boé triste Eu lembro que eu queria a boé Porque eu tipo Com 11 Eu também lembro que as primas Já estavam todas Mas não tenho pressa Eu também quero misturar tipo Quando eu comecei? E bem Quando eu podia abastar sardinha Não vou A Patrícia tem que ter um papo de calcinha Edição gay Comigo Tem que ter Tem que ter Como não ficar tímida na hora da relação sexual? Comunicar que é a tua primeira vez Ou comunicar que tu ficas Sim, isso é muito importante Sim Ou comunicar Que tu ficas mais tímida Para a pessoa também entender Quando tu tiveres esses momentos de Ah nunca quero fazer a saúde conseguida Ou não quero a lâmpada acesa Ou nunca quero tirar a roupa toda Estás a ver? Vai nas tuas calmas e comunica Acho que isso é muito importante E só fazendo mesmo Para te soltar Só indo Estou fazendo Não tem assim muitos truques Cara, é normal Eu gosto só Cheiro da Minhas calcinhas Estou viciada em cheirar Sempre que eu vou poder ver se Não sei Você não gosta? Você não gosta? Eu não gosto Não dá para normalizar tudo É Nem tudo não é normal amigas Mas você gosta? Cheira bem né? Viremos Acho né? O barulho O barulho Renunciarias a alguém por causa de crenças? Eu acho Não gosto Não gosto dessa palavra Renunciar a alguém Mas é no sentido de Respeitar tanto Ao ponto de deixar ir Acho que Crenças é uma coisa muito forte do ser humano Sim E que as pessoas têm que estar mesmo conectadas É aquilo que nós falamos sobre ser cristão Sim E uma pessoa querer antes do casamento Outra não Uma pessoa sei lá Querer vestiço de uma forma e outra não Acho que Eu respeito muito cada escolha Então Eu respeito que tu queres ser assim Mas eu não quero E eu também não quero abdicar daquilo que eu sou Para te agradar ou para entrar no teu mundo Porque eu acho que Se eu decidir alguma coisa Principalmente quando tem a ver com espiritualidade Tem que ser muito genuíno Não quero que seja mudar para agradar alguém Sim Há um ponto que se calhar dá para respeitar e tentar viver com as diferenças Porque as pessoas são diferentes realmente Cada um respeita a sua crença Tudo bem Mas há coisas que realmente podem ser irrenunciáveis para ti Que tu tipo Não consegue viver sem isso Mas a pessoa não quer isso Vamos responder a última pergunta Que vai ser assim Uma das mais leves Nunca beijei na vida, Karen Conselhos Não precisa exagerar Não tentar Essas coisas feitas nas novelas Não Calma É normal tu estás um bocadinho nervosa Deixa a boca leve Yeah Não vai com a língua dura Deixa a língua leve Deixa a boca ligeiramente aberta Para poder fazer esse rinto aqui dos lábios né Dos lábios encaixarem Não tenta Uma de que também não começar logo Com a língua não Com a língua Com um selinho Com um selinho Depois vão abrir os poucos e pronto É importante É importante escovar a língua tá? Lave os dentes Escova a língua Com calma Não aconselho Senão vão bater dente com dente Não é Não fica muito fugaz Porque pode bater menos dente Porque Para ser sincera mesmo Quando a pessoa já beijou algumas vezes Às vezes é difícil Encaixar um beijo Sim Então tem que ser com calma Não ficar reto Não sei o que Abraçar a pessoa Pegar aqui assim na nuca Sim as mãos são importantes As mãos são importantes Mesmo para posicionar Mesmo para posicionar Principalmente Pode tentar posicionar Indicar a cabeça para um lado A cabeça para o outro Lógico Nunca vão estar com a cabeça assim Direita Porque o nariz não deixa Tem que estar Mas dá Não, não dá Não, não dá Já vou demonstrar Mas não dá E assim não dá Então porra quando vejo assim Tem que ser assim A cabeça do lado oposto Porque também os dois com a cabeça aqui Como é que fica Tem que ser assim Espeja Nariz com o nariz Nariz com o nariz Como só Como só assim Sim Com os velhinhos Com os velhinhos Mas quando foi com isso Sim Uma vai para a direita Ou tem que ir para a escala Se não vai Mas também não vai Tipo robocop já Ok, tem que ir Agora para a direita Não dá Se for qualquer pessoa Que vocês tenham vontade De beijar Vai escolher nas crianças Ou não Vai bater com a dente Depois vão aprender Tá escrito Tá chegando nos demais Muito obrigada Por terem deixado aí Para suas perguntas Até o próximo Papo Calcinha Tchau